Música A cerimônia que homenageou Naline contou com a presença de autoridades, entre elas o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, que considera um ganho não apenas para Naline, mas também para o tribunal, que conta agora com um grande nome assumindo a presidência. Primeiro, o doutor Naline é uma pessoa extremamente preparada, mostrou isso ao longo da sua vida, e para nós aqui de Jundiaí, os filhos de Jundiaí, tê-lo lá agora como presidente do Tribunal de Justiça, é uma honra muito grande para a nossa cidade. Agora, eu também acho que o ganho maior também é para o próprio tribunal, porque eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho à frente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O evento contou com a apresentação do coral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que soltou a voz para homenagear o novo presidente. Ele sempre foi um juiz trabalhador, sempre respeitou os advogados, então a OAB se viu na obrigação de prestar essa homenagem ao jundiaense doutor José Renato Naline. Naline recebeu também uma placa em homenagem a seu novo cargo, um cargo que, segundo ele, traz grandes desafios à sua carreira. O Tribunal de Justiça de São Paulo não é só o maior do Brasil, é o maior do mundo. Quase 50 mil funcionários, 2.400 juízes, 360 desembargadores e 327 comarcas, mais de 700 prédios, mais de 20 milhões de processos. Então, é um tribunal gigante. Há quase dois meses na presidência, Naline analisou mudanças e faz planos para este ano. Em 2014, eu pretendo continuar aquilo tudo que foi iniciado pela gestão anterior do desembargador Ivan, continuar com os projetos, mas também fazer um grande censo para verificar quais são as necessidades reais da Justiça, verificar o que existe em cada comarca, em cada unidade judiciária, e chamar a sociedade, inclusive formando um grande conselho consultivo, para que haja uma efetiva participação da população na administração da Justiça.